Bom, falando ainda sobre eleições, hoje, no final da tarde, aconteceu uma reunião para tratar sobre o dia do voto, a segurança do dia do voto, o próximo domingo, dia 5. O Augusto César acompanhou e está ao vivo agora conosco para trazer algumas informações dessa reunião. Né, Augusto? Boa noite mais uma vez para você. Exatamente, Rafa. Boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham. Esta reunião aconteceu no final da tarde de hoje. Estiveram reunidos ali junto com o juiz eleitoral da 5ª Zona, o Leonardo Lago, autoridades da Polícia Militar, da Polícia Civil, também da Polícia Federal e da Guarda Civil Municipal que definiram como vai ser o andamento dos trabalhos ao longo do dia anterior ao voto, onde as urnas serão distribuídas em ilhas e comunidades mais distantes aqui da cidade de Paranaguá, de outras cidades aqui da nossa região também, que compreendem a 5ª Zona Eleitoral. E no sábado, né, acontecerão também essa distribuição das urnas nas cidades, né, tanto em Paranaguá quanto nas demais. E foi discutido também ali todo o esquema de segurança por parte dessas equipes, né, para coibir aí crimes eleitorais, dentre eles a boca de urna, aquela carona que de repente um candidato ou outro possa dar ali para eleitores, a questão da lei seca. Então, são vários crimes eleitorais que estarão na mira das equipes policiais, tanto da Polícia Militar, da Federal, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil, que vão estar com grande efetivo nas ruas das cidades aqui do nosso litoral para combater esses crimes. Tá certo, Augusto. Obrigado, então, pelas suas informações pertinentes, com toda certeza, para a gente já saber como é que estará esse aparato aí da segurança. Amanhã a gente traz uma reportagem completa, portanto, sobre essa reunião que definiu aí esse esquema de segurança mesmo para o dia das eleições.